Tô com medo, eu tô morrendo aí Quase, caraca Quase, eu matei o maluco, rapaz Minha internet tá bem ruim, cara Mas, eu acredito que eu já peguei o Dima 4 agora, galerinha Adolfo, é com você aí, Adolfo Tá preso Estamos em 10 terceiros, acho que já pegamos Eu já peguei o Dima 4 aí, tô tentando ajudar o meu amigo a pegar mestre Bora, Adolfo, bora, Adolfo, vai que vai que dá Galerinha, se você gostar aí, dá um like, inscreva no canal A internet bugou aqui, galera, tá muito lenta Caraca, mas eu acho que nessa eu pego o Dima 4 Quer dizer, não precisa de Alok Não precisa de Alok, não precisa Precisa, eu tô jogando só com aquele, galerinha Tem 5, 6 dias que eu fiz essa conta aqui A outra conta principal, eu já sou mestre E essa aqui só pra ajudar os amigos a pegar mestre Tô quase ajudando o Adolfo a pegar mestre, galerinha Essa aqui, eu já, praticamente já peguei E diamante 4 nessa aqui agora Bora, Adolfo, confio em você, Adolfo Boa, Adolfo Boa, Adolfo Regaça, regaça Boa, Adolfo Boa, Adolfo Boa, Adolfo Boa, Adolfo Boa, 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 boa Boa, galera Eita, aprendi Amante 4 Diamante 4 Galerinha Se você gostou, dá um like Inscreva-se no canal do seu amigo Bombeiro Game Tchau, tchau, galerinha